Fala seus mitos, e aí tudo bem com vocês? Mickey Web Games mais uma vez, andando dicas mitásticas do nosso amado jogo cartola Já estamos aqui para mostrar para vocês na dashboard do Mickey Web Barates A pontuação de 107.99 pontos, pessoal 108 pontinhos quase na rodada passada com um time de 107 cartoletas É, um ponto para cada cartoleta fizemos, pessoal E aqui no Mickey Web Games a gente não mente as pontuações Não coloca pontuações absurdas, nem somamos as pontuações aqui E nós colocamos o que é real, pessoal Há rodadas que vamos bem, há rodadas que vamos mal Mas o que importa é que na rodada passada o time Baratesa mitou Com jogadores baratíssimos, fizemos 107.99 pontos, pessoal Lembrando vocês para fortalecerem o canal, se inscrevam nele Dá o like nos vídeos, pessoal Também temos as páginas do Facebook e Twitter lá Colocamos as atualizações dos nossos times, pessoal E teremos a rodada durante, no meio da semana, pessoal É, voltou a rodada do meio da semana E sem mais delongas, vamos aqui com a escalação do time Baratesa Um time que montamos com 106.23 cartoletas nessa rodada Mais um time para vocês que estão poucas cartoletas mitarem no Cartola E de gol já vamos com a nossa aposta da rodada de Andrei, pessoal O Andrei não vem muito bem nas últimas rodadas A Chape sempre está saindo sem SG, pessoal Mas teve rodada que ele jogou em casa e fez 20 pontos Acreditamos que nessa rodada contra o Ceará O jogo dos desesperados O Jandrei tem muita possibilidade de fazer defesas difíceis Outro goleiro bom também é o do Ceará, pessoal Ele sempre faz defesas difíceis, o Ceará Sempre proporciona ao seu goleiro emoções Mas vamos de Jandrei Custando 3.97 cartoletas para a lateral Temos reinado 9.92 cartoletas O King Naldo, pessoal Vamos, acreditamos que ele vai com tudo Para cima do Botafogo nessa rodada Com suas rodadas de bola E também com as suas assistências mitásticas Nosso outro lateral é Egídio Custando 10 cartoletas É a lei do ex, pessoal Ele vai meter assistência Fazer um golzinho contra o Palmeiras Também pode ter aquela roubada de bola, pessoal O Cruzeiro vem vindo bem também Principalmente defensivamente O Palmeiras já vem com essa turbulência Que perdeu para o Sporting em casa Para a nossa zaga temos Henrique do Corinthians 8.89 cartoletas O Corinthians vai jogar em casa Contra o América Mineiro E tem tudo para sair com o SG, pessoal Vamos acreditar que o Henrique vai me dar Nessa rodada Outra zagueira que colocamos, pessoal É Rodolfo do Flamengo, pessoal O Flamengo vai jogar em casa Com o Bahia E o sistema defensivo do Flamengo Está vindo muito bem O Rodolfo teve apenas um jogo Nesse campeonato brasileiro Foi no Clássico contra o Vasco Foi expulso Mas tem tudo para mitar Nessa rodada sair com o SG E ainda fazer aquelas roubadas De bolas mitásticas do Rodolfo A outra nossa aposta Para a rodada da Johnny Lucas, pessoal O Paraná vai jogar fora de casa Contra o Vasco E o Johnny Lucas é um volante roubador de bola E ainda chega lá na frente como poucos Acreditamos que o Paraná Saia nessa seca de gols Com mais um gol do Johnny Lucas Ele já fez um gol nesse brasileirão Tomara que ele faça um golzinho no Vasco Para meio de campo temos Everton Custando 10.64 cartoletas O Everton tem vindo muito bem Com muitas assistências esse ano, pessoal E acreditamos que mais uma rodada Ele pode vir bem contra o Botafogo Lembrando dos velhos tempos Que ele jogava pelo Flamengo No Clássico Jogando com o Botafogo Outro meio de campo que nós temos É Everton Ribeiro Jogando em casa contra o Bahia O Everton Ribeiro vem se recuperando O seu futebol dos tempos de cruzeiro E é uma boa pedida para essa rodada Custando apenas 6 cartoletas Fez 9 pontos na última rodada Em casa contra o Bahia Tem tudo para ir bem E já de capitão Nosso Vini Malvadeza Vinícius Júnior Custando 16.71 cartoletas Ele está metendo gol em todas as rodadas Dando assistência Então é uma boa opção Principalmente capitão A média dele é muito boa 7.73 A média dele nesse brasileiro Uma nossa opção para ataque É o Arthur da Chape O Arthur sempre manda bem no cartola Jogando em casa contra o Ceará O jogo dos Desesperados Tem tudo para roubar bola Dar assistência Fazer gols O Arthur é multifunção Pessoal A nossa última aposta no ataque É Neilton do Vitória Jogará em casa contra o Internacional O Inter que veio de Vitória Sobre o Corinthians dentro de casa Mas fora de casa O Inter não vem tão bem O Neilton é aquele que sempre rouba bola Sempre dá assistência Sempre faz os golzinhos Pessoal O dono das bolas paradas É uma ótima opção para essa rodada Para técnico escalaremos Montamos Gilson Kleiner da Chape Custando 6.92 cartoletas Pessoal Montamos um time com 106 cartoletas Ponto 23 Um time mitástico Novamente para vocês E é isso aí pessoal Já escalado o time barateza Agora vamos para o time principal do canal O time principal Teve uma pontuação mediana De 70.06 pontos E um patrimônio De 159.39 cartoletas Pessoal Não foi tão bem como O time barateza Mas ele sempre tem vindo Uma crescente boa de pontos Pessoal Sempre na média dos 70 80.90 pontos Pessoal O time principal Sempre mantém uma média legal E já vamos ali Para a escalação Desse time principal Pessoal De gol Nós vamos com a nossa aposta De goleiro Pessoal Essa rodada está complicadinha Para escalar goleiros Tem várias opções Boas Mas são todos Meios aposta Então nós vamos Para Thiago Rodrigues Do Paraná Ele jogará fora de casa Contra o Vasco Ele vem muito bem Pessoal Com uma excelente média De 9.60 pontos Apenas que ele tem Só dois jogos Mas cremos que ele poderá Fazer muitas defesas difíceis Principalmente jogando em casa Contra o Vasco O Vasco vai com tudo Para cima do Paraná Lanterninha Já da lateral Temos Bruno Cortes Do Grêmio Pessoal O Grêmio jogará em casa Contra o Fluminense O Fluminense vem vindo Muito bem esse ano Mas o Grêmio Em dentro de casa É um Adversário indigesto O Grêmio joga muito bem Dentro de casa Acreditamos que o Cortes Saia com o SG Outro que também Acreditamos que pode sair Com o SG É René do Flamengo Ele é aquele lateral Roubador de bolas Né pessoal Ele não dá assistência Ele não faz muito gols Mas roubada de bola Ele é mito Então vamos René Já temos outro mito Da roubada de bola Balbuena Ó pessoal Fez 5 e 10 na última Mesmo sem o SG O Balbuena É mito da roubada de bola E ainda ele pode meter Ele pode meter Aquele golzinho Básico Que ele sempre mete Outro que pode meter O golzinho É Dedé O Dedé Vai jogar em casa Contra o Palmeiras É uma boa pedida Ou um Meio de campo Roubador de bola É Gustavo Blanco Fez 6.30 na última E quase fez uns golzinhos E uma assistência Essa rodada Contra o Sport Tem tudo para ele fazer As míticas roubadas de bola E quem sabe Coloca aquela assistência Aquele golzinho Assim como no time Barateza Também temos Everton Ribeiro Nosso time principal Costando 6 cartoletas É uma boa opção Para a rodada Uma opção que temos Pessoal É Diego Souza O São Paulo Vem vindo muito bem Nesse campeonato brasileiro Invicto Jogará em casa Contra o Botafogo Diego Souza Nas duas últimas rodadas Já fez gol Pessoal Então acreditamos Que ele possa meter Aqueles golzinhos A pontuação não é tão alta Assim Mas pessoal Metendo golzinho Fazendo 8 pontos Ali já está De bom tamanho Outro mito É Roger Guedes Pessoal Esse aí não cai muito A pontuação dele Ele sempre faz Na média de 6 7, 8, 10 pontos Enquanto o esporte Ele tem tudo Para fazer gol Da assistência Roubar bola Ele é um mito Roger Guedes Também temos No nosso ataque Arthur da Chape E Vinícius Júnior Os dois estão No nosso time Barateza Estão no nosso time Principal E Vinícius É o nosso capitão Também No como técnico Escalaremos Maurício Barbieri Do Flamengo Que jogará em casa E é isso aí pessoal Escalamos dois times Mitásticos Do canal para vocês Dando dicas E opções Para vocês Escalarem o time De vocês Lembrando que vocês Se inscrevam No nosso canal Deixem o joinha Nos vídeos E qualquer atualização Informaremos Nas nossas páginas Do Facebook E Twitter Essa rodada É um pouquinho mais curta Durante a semana Então Deremos apenas A atualização Dos times Nas nossas páginas Pessoal Se alguém estiver Como dúvida Ou sugiro Um provável Melhor Pessoal Mas é isso aí As dicas Por enquanto São essas Um abraço E bora Mitá Mais uma rodada De cartola Tchau Tchau